Você sabe o que é o MySkin? Bom, se você souber ou não souber, eu vou te explicar nesse vídeo o que é o MySkin e vou te mostrar todo o meu inventário do CSGO Fala aí rapaziada, tranquilos? Então manos, hoje eu vou estar trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou mostrar todo o meu inventário atualmente do CSGO Valeu? Mas antes eu quero explicar aqui pra vocês o que é o MySkin caso você não saiba Skin basicamente é que nem uma roupa Você vai na loja, você paga um preço e você consegue uma roupa pra você usar Tem azul, amarelo, vermelho, verde, qualquer cor que você quiser E é que nem dos jogos virtuais, só que você usa essa roupa, entre aspas, pras armas que no caso a gente chama de Skin A Skin pode ser azul, lilás, roxa, beige, que nem uma roupa normal E é basicamente isso aí a Skin Valeu pessoal? E eu, graças a Deus, eu tenho várias skins do CSGO Gosto muito das minhas skins E vou estar mostrando aquela pra vocês hoje, eu nunca toquei nesse assunto Eu acho, eu nunca mostrei de verdade todas as minhas skins do CSGO Mas nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês Então rapaziada, antes de eu prosseguir aqui Pra mostrar as skins pra vocês Eu tenho que explicar aqui pra vocês sobre o exterior da skin Pra quem não sabe, o exterior, o nível de desgaste dela Valeu? O nível de desgaste que no caso, por exemplo Vou dar um exemplo aqui A Skin, ela tem brilho Ela vai ter mais brilho se ela for nova de fábrica Do que ser testada em campo Entendeu? E esses são os níveis Valeu pessoal? Testada em campo Pouco usada E bom, basicamente Eu acho que esses níveis são 5 Na ordem Eles são veterano de guerra Bem desgastada Testada em campo Pouco usada E nova de fábrica Exato, são 5 níveis de desgaste aí da skin E isso que determina se ela tem mais brilho ou menos brilho Se ela é mais cara ou mais barata Valeu pessoal? E é isso aí Agora vamos começar aqui mostrando esses skins pra vocês Vale lembrar também Que todas essas skins aí Eu... Do meu inventário Ou eu comprei do mercado da comunidade Ou eu ganhei de aplicativos e sites externos Valeu pessoal? Então todos os preços aí das skins Eu vou basear no mercado da comunidade E no final eu vou fazer uma soma Pra ver quanto custa o meu inventário Então rapaziada Vamos começar aí com o lado dos contra-terroristas Valeu? E... Basicamente A pistolinha deles que eu tenho É a USPS Cortex E... Bom... Ela... O exterior dela é testado em campo E basicamente o preço dela no mercado Tá 14 reais e 4 centavos A P250 aí que eu tenho É... A proteção cibernética Ela é testada em campo E no mercado atualmente Ela tá mais ou menos 1 real e 52 centavos A 5-7 que eu tenho É chamas E ela é stat-track Pra quem não sabe stat-track É... Quando você mata alguém Essa morte fica contabilizada Ali tem um contadorzinho E ela contabiliza quantas mortes Você já fez com essa arma E... Basicamente ela é testada em campo E no mercado da comunidade Ela tá valendo aí 1 real e 33 centavos A minha Desert Eagle Ela é compensado azul E também tá na forma stat-track Ela é veterana de guerra E no mercado da comunidade Ela tá avaliada em 3 reais e 17 centavos A minha Negev é a Boquilha Ela é nova de fábrica E atualmente ela tá valendo no mercado da comunidade 83 centavos A minha M249 Famosa Rambão É a Palmeira da Meia Noite O exterior dela É pouco usada E no mercado da comunidade Ela tá valendo 23 centavos Minha AWP É a Capilar Ela também é stat-track Eu colhei um adesivo muito da hora aí no scope Vocês podem ver Ela é testada em campo Ela é testada em campo E também Ela tá valendo 5,57 no mercado da comunidade Minha AUG é a Ambar Ela é nova de fábrica E ela tá valendo E ela tá valendo 1,57 centavos no mercado da comunidade A minha FAMAS Ela é a Gotas de Ciano E ela é pouco usada E também atualmente no mercado da comunidade Ela está valendo 64 centavos A minha SSG Famosa Mata Pombo Ela é a Mainframe 007 Ela é testada em campo E no mercado da comunidade Ela tá valendo 36 centavos Minha MP9 É a Vazamento Biológico Ela é pouco usada E no mercado da comunidade Ela tá valendo 80 centavos Minha P90 É a Sinistra Ela também é StatTrack Ela é testada em campo E no mercado da comunidade Ela atualmente tá valendo 1,89 Minha UMP É a Para Tudo Ela é testada em campo E no mercado da comunidade Ela tá valendo 42 centavos A minha Bison Ela é a Zona Fodka StatTrack Ela é testada em campo E no mercado da comunidade Ela tá valendo 2,64 E agora pessoal No lado terrorista Nós temos A Pistolinha dos Terroristas Que é a Glock A minha Glock é O Nascer da Lua StatTrack Ela é testada em campo E no mercado da comunidade Ela tá valendo 4,41 A Glock que eu tenho É a Vandala Ela é testada em campo E no mercado da comunidade Ela tá valendo 37 centavos Minha SG Ela é a Ferrugem Ela também é StatTrack Pouco usada E no mercado da comunidade Ela tá valendo 1,38 Então rapaziada A K47 É a grade de Safari Eu colhi uns adesivos nela aí Porque eu gosto muito dessa skin Entendeu? Infelizmente Eu não queria ter ela Eu gosto sim da Gratis Safari Mas eu queria ter uma A K47 StatTrack Uma casinha maneira Independente da skin Que fosse uma A KStatTrack Ia ser muito da hora Só que infelizmente A skin Mais barata A K47 StatTrack É Se eu não me engano 7 reais 8 reais Então é muito caro E eu não consigo pagar Mas voltando aqui A Gratis Safari Ela é testada em campo E no mercado da comunidade Ela tá valendo 89 centavos Então pessoal O nome dessa arma É G3SG1 Só que eu acho que Ninguém chama assim Eu acho que todo mundo Chama de Teco No caso A Teco dos Terroristas O nome dela é Ritual Ancestral Ela é testada em campo E no mercado da comunidade Ela tá valendo 30 centavos A minha Dual Beretas No caso Beretas Duplas É O nome dela É Madeira Flutuante É Ela é pouco usada E no mercado da comunidade Ela tá valendo 25 centavos Minha Tec9 É a camada de gelo Ela é nova de fábrica E no mercado da comunidade Ela tá valendo 2 reais e 26 centavos E por último Mas não menos importante Tem a minha Mac 10 StatTrek Da Caixa Clássica Ela é testada em campo E no mercado da comunidade Ela tá valendo 72 centavos Então rapaziada Essas foram as minhas skins E bom Pra vocês não ficarem perdidos Ou com alguma dúvida Eu coloquei uma lista aí Inteira Sobre Todas as skins O nome das skins O Exterior dela Se ela é testada em campo Se ela é pouco usada Se ela é nova de fábrica É Coloquei aí também O preço dela No mercado da comunidade E também fiz uma conta Na calculadora pessoal E o resultado Deu esse aí É 45 reais E 59 centavos É Quero a opinião de vocês aí No comentário Valeu O que vocês já saíram ainda Do Preço Coisa e tal Então rapaziada O vídeo vai acabando por aqui É Espero que vocês tenham gostado E caso Surja alguma pergunta Se vocês ficarem na dúvida De qual a skin que eu sempre quis ter Pessoal Bom Aos poucos a gente vai conseguindo A gente vai conquistando aí A gente vai comprar uma skin ou outra Valeu Mas a skin que eu sempre quis ter É uma skin de faca Valeu pessoal Não importa Qual faca seja Não importa o float Não importa O exterior Entendeu Só que Só quero ter uma skin de faca Valeu É o que eu sempre quis Valeu pessoal E É isso aí Pra não restar dúvida Valeu Eu conto muito com o apoio de vocês aí Eu conto com o like Conto com a inscrição Com o comentário de vocês Valeu E agradeço demais por vocês Terem assistido até aqui Valeu Tamo junto